Recentemente nós falamos da morfina, um opióide forte que é utilizado no combate de dores fortes. Hoje nós vamos ver opióides mais fortes ainda. E vamos falar do fentanil, que tem uma potência 100 vezes maior do que a da morfina. Vamos falar do sulfentanil, que tem uma potência mil vezes maior do que a morfina. E aí você pode me perguntar, Ítalo, por que o uso de opióides tão fortes fazem parte da prática anestesiológica? Porque a gente tem que bloquear um estímulo doloroso intenso, que é o estímulo doloroso cirúrgico. E além disso, além de bloquear a algia, a dor do paciente, nós temos que bloquear o sistema nervoso simpático. Nós temos que dar uma enganada no sistema nervoso simpático do teu paciente, fazer uma simpatólise. Por isso, do uso de opióides tão intenso.